Música Música Correógrafo, trabalho coletivo, instrutor de ordem guia, Ivan Conceição, Mó, Valdeci Luzia e Israel Carvalho, Baliza, Edilene, responsável pelo figurino, Flávio Serqueira. E com vocês, a Fofar Impacto pede que o público presente dê espaço para ela se apresentar. Vamos colaborar com a Fofar Impacto, por favor, pessoal aí, que está aí à frente do posto da Fafara, por favor. Fofar Impacto 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 Fofar Impact Fofarім Fofar Impacto Fofar Impacto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora vem o último grupo a concorrer esta noite, o grupo da dignidade única, com mais uma vez a coordenação do curso para o pessoal que está no meio da pista, por favor, retornar para de trás das cordas. E agora vem o último grupo a concorrer esta noite, com mais